Vamos a dar início à convocatória para os jogos contra a Polônia e contra a Croácia da Liga das Nações. Temos novamente 26 jogadores. Eles são Diogo Costa, Rui Silva, o José Sá, Diogo Daló, João Cancelo, o Nelson Semedo, o Nuno Mendes, o Nuno Tavares, o Tomás Araujo, o Tiago Jaló, o Renato Veiga, o António Silva, o João Palhinha, o João Neves, o Otávio, o Vitinha, o Mateus Nunes, o Pedro Gonçalves, o Bernardo Silva, o Bruno Fernandes, o João Félix, o Pedro Neto, Francisco Trincau, Francisco Consenceu, o Rafael Leão e o Cristiano Ronaldo. O importante é que agora temos três regressos, quer dizer que o grupo é maior, temos mais jogadores de 26, jogadores importantes, jogadores com valências diferentes. O Tiago Jaló é um central muito interessante para nós. Nós acompanhamos o Tiago durante o período com o Lille, teve a sua lesão, mas é um jogador que tem uma fisicalidade e é um jogador que pode ser muito importante. Agora, abre-se a oportunidade, os problemas do Gonçalo Inácio, a lesão do Rubem Dias. É um desafio para nós na linha defensiva, perdemos 200 internacionalizações nos últimos três meses com a saída do Pep e agora com a lesão do Rubem Dias. E acho que é um desafio interessante para os nossos jogadores mais jovens. O Renato Veiga já esteve aqui no estágio de outubro, também o Tomás Araujo, agora é uma boa oportunidade para ter jogadores novos. Mas é fácil compreender o Nuno Tavares, um jogador que tem uma fisicalidade e umas condições especiais. Teve um começo de época com a sua equipa espetacular e acho que é um jogador muito interessante pela seleção. Acho que uma equipa, uma seleção precisa estar preparada para o adversário e para as lesões. Fazem parte do futebol, o Rubem já disse que é um jogador muito importante para nós, porque o Rubem é a liderança, é comunicação, é um treinador no relevado e é um jogador chave para nós. Ajuda aos jogadores jovens, comunica muito bem, controla a linha defensiva. Mas agora temos um desafio, um desafio que é uma oportunidade para outros jogadores, jogadores novos, mas também um desafio para todos. Para a equipa técnica, para os jogadores, precisamos de continuar com capacidade de ganhar jogos sem o Rubem. Então é bom olhar para trás e agradecer o que é o Rubem Dias pela seleção de Portugal, agradecer os seus desempenhos. E agora tentar o desafio todos juntos e ajudar os jogadores a poder desfrutar da responsabilidade. A situação do Totti Gomes, o Totti é um jogador que nós acompanhamos, que gostamos muito dele, mas também abrimos a competitividade. E acho que o começo da época do Renato Veiga ficou à frente do Totti Gomes. E nós gostamos de ter honestidade, fazemos um trabalho muito profissional, temos muita informação, acompanhamos todos os jogadores. E depois é o futebol que dá oportunidades aos jogadores. E os jogadores precisam estar preparados para quando a oportunidade chegar. O Renato Veiga teve a sua oportunidade, aproveitou muito bem e agora esperamos que no futuro o Totti continue a bater a porta e estar preparado. É um orgulho jogar para a seleção e precisamos de ter esse sentimento nos jogadores que podem representar a seleção.